Tive essa carga de táticos que mata alguém. Beleza, mata a Emma. Ótimo. Ótimo, ótimo, ótimo. E aí, galera, aqui é o Delfias. E hoje nós vamos jogar Marvel Avengers Alliance. E chegou a hora de testar o Thor com cara de cavalo, né? Eu nem cheguei a dar uma olhada nas AISOs dele, mas vamos arrumar aqui agora. Trovão chega. Esse grande rápido pode até ser ok, mas eu vou botar, vai ser AISO de AISO Elite, né? De Brutamontes. Vou ter que tirar ela do Colossus, mas ela é a melhor AISO para colocar aqui. Aqui. Beleza. Agora eu vou tirar esses hemorrágicos aqui, que não tem nada a ver. Descarga Iônica eu vou deixar, tá que poderoso, ok. Vou botar Pulverizar na primeira. Põe Pulverizar. Tô pensando se eu boto ou não pulverizar aqui, cara, mas eu acho que eu não vou botar não. Vou botar um carregado mesmo. E essa aqui, concentrado, Chasing. Ataque poderoso vai ser esse. Beleza. Bill tá montado. Vamos pro PVP com ele, vamos ver o que a gente consegue. Nossa Senhora, menos 96. Tá. Acho que a dica da mulher aranha não deu muito efeito aqui, não. Então tá, né? Vamos aqui. Vamos ver se ganhou alguma coisa. Nossa. Ganhou nada, cara. Tá pior que Colossus e Ema. Não, vai voltar Colossus e Ema mesmo. E vamos torcer. É o que a gente pode fazer. Eu tô usando o golpe do trovão aqui, galera. Porque o cara que a gente vai usar pra ser o companheiro do Bill vai ser o Mancha, né? Então, essa equipe aqui é baseada em carga estática, em causar mais danos de carga estática. Com essa arma aqui, você tem a vigia do trovão. Que ela tem a chance de contra-atacar ataques elétricos ou inimigos com carga estática. Ou seja, ela tem uma chance de contra-atacar muito grande. Porque praticamente esse time aqui é baseado em carga estática, então. E uma coisa contra Ema, uma coisa contra Null, cubo pra diversas coisas. E isso daqui é muito útil tanto pra sangrar quanto pra limitar as ações do oponente. É uma arma muito boa. Tá, vamos lá. Vamos ver o que a gente consegue com essa equipe aqui. Nos testes que eu fiz, ela foi até bem. Bem demais até. Tá. Tá. A gente tá usando essa arma estranha aqui. Que eu não acho tão útil, mas... Deixa eu ver aqui. Pavio curto, frente unida. Tá. Então, não tem nada pra... Não, não tem. Então vamos começar assim. E já limita o agente aqui. Se ele só tiver... Ele tá com tecnologia obsoleta, né? Porque a skill do Vitor Mancha que eu coloquei... Dá tecnologia obsoleta. Então, ó. Tá com downgrade ali, ó. Previne ataques de tecnologia. Remove efeito de estado tecnológico benéfico. E eu lembrei agora, eu tirei essa ISO do Vitor Mancha. Era pra ter voltado com ela, mas... Tranquilo. Acho que isso não vai me impedir, não. Esse time ainda vai... Vai surtir efeito, creio eu. Vamos com a experiência. Acho que eu vou botar pra sangrar aqui, cara. Até porque esse sangramento tem... Sem fôlego. Não vai ter efeito de ataques adicionais do Mercúrio. É... Acho que é a melhor opção. Tá. Bill ficou atordoado. Que saco. Ele não vai conseguir atacar de novo. Ótimo. E aqui a gente vai aproveitando a carga estática. Dano. Dano. Bom. Excelente. Ó o golpe do trovão que eu falei. Porque ele tá com carga estática e já... E o melhor de tudo. Quando ele contra-ataque já ativa a carga estática e já começa a causar mais dano, né. Essa arma é muito boa. Pra essa equipe em específico, né. Aqui. Eu vou usar isso aqui pra limpar esses debuffs. E... Nesse caso aqui eu não vou sangrar. Vou limitar a som dele. Beleza. Usou o cajado de Escalep. Não tá tão ruim. Aqui eu vou... Acho que eu vou fazer assim. Creptar. Nossa. Olha o dano. Tá. Beleza. Passamos pela primeira equipe. Vamos pra próxima. O que? Ema. Cavaleiro da peste. Ema tática. Ema tática não é tão boa assim. Então... Cara, eu esqueci de novo de pegar o... De botar a ISO nesse... Nesse cara. Mas... Vamos lá. Ok. Começar com a carga estática. A gente usa o aluno no SC. Beleza. Tá. Tudo tranquilo ainda. Eu te digo não. E olha só. A carga estática. Fulano aqui. Nossa. É muita carga. Ah, é. O trovão chega dele, né? Olha isso. Quanto dano que eu já causei no cara. Tá. Desce o gay HP do... Nossa. É muito dano. Muito, muito dano. Tá. Tá aqui. Fazer assim. Ficar livre da angústia mental. E limitar as ações. Beleza. Será que eu poderia fazer isso aqui? Hum... Não. Vamos continuar assim. Eu tô vendo que essa... É... Esse ataque dele... Ficaria bom também com... Carga iônica. Com um negócio iônico que dá radiação. Porque é mais dano ainda para poder... Causar. Mas... Aqui eu já posso matar alguém? Não. Então vamos fazer assim. Agora eu posso. Só que não. Errei o ataque. Maldito. Beleza. Ok. Tá tranquilo por enquanto. Vamos limitar as ações. Nesse caso aqui eu vou fazer assim. Para ver se eu recupero uma HP aí. Muito pouco. Tá bom. De qualquer forma. Homem imã. Relâmpago. Relâmpago. Mais carga estática. Talos. Talos. Nascer. Aqui eu vou fazer assim. Trovão. Toma carga estática. Ficou sem resistência. Tá aqui. Eu vou querer fazer isso aqui logo. Ver se eu consigo matar logo o cavaleiro. Mas não consegui. Fiquei sem resistência. Tá todo mundo sem resistência né. Eu e ele. Tudo por causa da Luna C. Mas. Tá tranquilo. Beleza. O Fera morreu. O Fera morreu. Então a gente tem. Tem tretas a fazer. Vamos fazer isso aqui. Limpar o Red Buffs. E. Fazer isso. A experiência. Tá. E vamos continuar com a carga estática. E o cara só nessa Luna C aí. Tá tranquilo. Aqui eu vou fazer isso. Mais carga estática. Beleza. Levou a Ema. Ótimo. Vamos fazer isso. Limpar. Limpar. Campo. Esse cara deve voltar à vida. Ah não. Acho que ele já tinha voltado. Tá. Beleza. Vamos embora. Voltar para Adamantio. Vamos embora. Voltar para Adamantio. Voltar para Adamantio. Tá. É uma beleza. O cara está usando irracional para ser imune a ataques psíquicos. Tá. Vou fazer assim. Sim. Sim. Vou fazer assim. Interromper o meu ataque maldito. Tá. Isso é óbvio, né? Fazer isso. Começar. Começar. Impiodoso. O cara está impiodoso. Então não adianta usar isso aqui. Então vai ter que ser sangramento. Cara, está interrompendo meus ataques. Não estou conseguindo fazer nada. Vamos de novo. Dessa vez não interrompa. Isso. Cargo estático. Tá. Sem essa de matar meu agente. Sossego faixa aí. Defende. Eu... Caraca, ele matou meu agente. Cara. Que saco. Boa. Toma dano. Ok. Cara, conseguiu me dar angústia mental ainda assim. Cara, que bosta. Vou ter que passar o turno. Beleza. Carga estática. E vamos continuar assim. É o jeito. Na carga estática. Tá. Ótimo. Não fez nada. Isso é bom. Eu tenho que matar esse cara, maluco. Só que eu não vou conseguir matar. Vamos ver. Ou a Ema. Posso tentar matar a Ema. Acho que é a boa. Tá. Tá. Interrompeu. Tá. Sem resistência. Tá. Tô com angústia mental ainda, cara. Não recarreguei. Duração em Lótus, ok. Controle mental, mas... É isso mesmo. Boa, reiniciou. Excelente. Tá. Cadê a carga estática? Bota sem resistência. Tá, tensa. Bora, Vitor Mancha. Ativa essa resistência aí. Ativa essa resistência. Ativa essa carga estática. Aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tá. Eu tenho que matar alguém. Eu vou tentar matar o punho. Porque senão ele vai ficar... Não consigo matar ninguém nesse jogo. Tá difícil. Vamos continuar assim. E ele só pode usar o poste porque ele tá com downgrade. É por isso que... Então eu tô com a isa certa no Vitor Mancha. Achei que eu tava com a isa errada, mas não. Tô com a isa certa. Não, raio beta. Saco. Ativa essa carga estática. Mata alguém. Beleza. Matou a ema. Ótimo. Ótimo, ótimo, ótimo. Já vou fazer isso aqui. Tá. Vamos só. Nome e imã. Tá. Ok. Tá. Beleza. Ótimo, dando. Deixa eu ver aqui. Acho que eu vou ter que criptar mesmo. Mais criptar. Tchau, gente. Tchau. Foi bom lutar com você. Só que não. Que cara chato, maluco. Matou meu agente ali. Caraca, ferrou com toda a treta. Mas ganhamos, pelo menos. Tá. Vamos pra próxima. Speedfire e Drax. Interessante. Não. Deixa o agente em paz. Cara, eu vou começar a botar... Cara, eu não consigo jogar com a gente. É simplesmente isso. Incrível, cara. Como esses caras estão levando tão rápido assim. Vou fazer isso. Estratégia da carga estática. Bill. Suga isso, hein, Bill. Suga. Que time chato, hein. Vamos lá. Causar dano em carga estática e ver se a gente consegue ganhar. Pior que a gente está batendo certinho, cara. Isso aqui está chato. Ele não está errando. Ah, maldito. Agora lascou. Só o Bill sozinho. Nossa, que dano foi esse, hein. Beleza. Levamos a Sprite Fire. Pelo menos. Ótimo. Ótimo. Sugou. Ganhamos. Cara, eu estou ganhando minha luta aqui. Meu Deus do céu. Nem eu estou acreditando. Beleza. Vamos para a próxima. Caraca, estou enfrentando um time bem louco aqui, cara. O time não é ruim, mas... Tipo... Não é... Não é o time que você vê... Direto, assim, na adamante. Tá, eu preciso romper escudo. Romper escudo. E... Aqui... É... Fazer isso. E eu te digo não. Começar a tática da carga estática. Trovão... Trovão... E toma carga. Olha o golpe do Trovão aí. Nossa, foi fácil esse time, hein. Desviou. Desviou. Mas ativo a carga estática lá. Morreu. Tá. Agora vamos perfurar esse escudo. E matar, né. Pois é. Bem... A tática deu certo. A carga estática funcionou. E... Vamos ver o que eu pego aqui nessa folheta. Pente de combate. Ok. Tudo o que eu queria, só que não. Tá. Vamos mostrar agora as ISOs dos heróis. Utilizados. Que é o Bill. A ISO ataque carregado. Ataque poderoso. Eu te digo não. Ataque poderoso. Os... Os ISOs... Estou usando saúde, resistência e ataque. Dois caótico reativo. Três estável reativo. E três habilidoso. Saúde, ataque e defesa. Saúde, ataque e defesa. Dois... Adepto reativo. E um habilidoso reativo. O ISO dele. Eu estou usando o guarda pretório de Skutum. Mas... O ISO dele mesmo, né? Trovão chega. A ISO já passei. E agora vamos ver o Chase. O... É Chase? Não, não é Chase. Esse cara aqui. Vitor Manche. ISO caótico reativo. Sempre eu uso geralmente dois em cada herói. Quando eu vou montar uma boot. É sempre bom ter todos os status. E... ISO vivaz reativo. Saúde, defesa e evasão. Como vocês podem ver... E outra coisa. Se você tem a ISO... Eu botei reflexões aqui. Para poder desviar ainda mais. Bem... Acabou de cair meu jogo. Mas não tem importância. Eu já estava terminando mesmo. Se você tem a ISO infiltrador. Do PVP, né? A Elite. Então ela seria bem melhor ali. E... Galera. É aqui que eu me despeço. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curta. Se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Compartilhe nas redes sociais para ajudar a divulgar. E... Fui!